beleza pessoal do canal isso aqui é a nossa nossa editora e comunicadora internacional né é a saira nossa editora que ela tá aqui editando os vídeos aqui ó a tornearia amarilha tá renderizando aqui ó ela que comunica com os gringos né saira já estou apresentando gravando ao vivo saira beleza pessoal eu tô aqui pra mostrar pra vocês um processo aqui de peletização e é do material bem assim é específico que é o raticida é um raticida e o ratinho aqui ó e vamos fazermos com que ele e possa ser formado os pélites aqui ó pobre esse fabricante aquele compra até do próprio cara que fornece a matéria-prima os pélites formado aqui já só que aqui dentro só tem o pó e aí ele quer tentar utilizar também uma peletizadora para poder gerar os pélites tem muita gente que tem aí na uma pequena produçãozinha na sua cidade aí precisa formar pelota de material aqui tipo esse raticida para poder vender em supermercado você tem aí uma oportunidade de criar um negócio bem assim lucrativo tá aí a opção aí de usar a peletizadora para fazer raticida você forma saquinhos assim e vende no supermercado aí você pede depois estiver produzindo bem assim tem os segue o mapa né o mistério da saúde aí para poder seguir os como deve proceder nesse nessa atividade aí a nossa atividade aqui é a fabricação de máquina né o órgão fiscaliza isso aí é o creia agora quem é quem faz o pélite aí para a ração por exemplo aí tem que falar com os órgãos que fiscalizam essas áreas aí que já não é já não cabe a nós aqui que são fabricantes de máquinas saber mas nosso engenheiro também pode dar a instrução para vocês aí e pesquisar maiores informação nesse segmento se você tiver necessidade aí longe tem a consultoria deles para poder desenvolver isso para vocês aí e se adequar a sua empresa aí na atividade correta aí que é a de peletização nossas mais também tem é os laudos que eles fazem para poder ser aprovado aí não acho que a mapa anvisa alguma algumas instituições aí que ele não é o eu não eu como apresentador aqui do canal não tem todas as informações que os engenheiros têm aí beleza mas tudo estamos focados aí para poder dar o melhor resultado de processo de apresentação para vocês aí de uma forma simples para poder realmente você não ficar preso nos grandes produtores aí fabricantes de ração é que domina o mercado aí e você acaba pagando uma ração mais cara um produto mais caro para poder é consumir para os seus peixes para o seu lugar do seu cavalo ou agora também agora essa nesse exemplo dessa desse processo não fazer agora que tentarmos chegar aqui tem que um pouquinho de capacitação aí no espírito santo vamos conseguir peletizar isso aqui se deus quiser vamos lá que então pessoal é a peletizadora 7.5 hp modelo minas gerais essa daqui é a modelo de 15 hp minas gerais plus produção até 300 quilo hora e essa aqui até 500 quilo hora onde é a unidade de ser a que sim daqui eu closing internet com é com um Bota road não dá para 12 por cento nem sempre há dois e ali eu tenho um prazer e aí rendom da planta prova de 2000 e aí e aí e aí a dança do erro Olha aqui pessoal, foi um sucesso o processo de pilotização, já está seco o suficiente para poder já embalar, só está quente, então é só passar uma corrente de ar aqui já vai dar para embalar, mas porém, contudo, entretanto, ele não está conforme a imagem da caixa, ele não está igual a imagem da caixa, então o que nós vamos fazer, vamos reduzir o cortador agora, da máquina, para poder deixar no mesmo comprimento dos pélites aí da embalagem, beleza? Para realmente ficar bem fidedigno aí, a necessidade de pilotização de veneno de rato, vai ficar top mesmo, então vamos fazer a ajustagem ali do cortador na pilotizadora para poder diminuir o comprimento dos pélites. Pessoal, tem muita gente que faz umas perguntas que às vezes é muito simples de observar, mas quando a pessoa não é do ramo de mecânica, ele tem umas dúvidas básicas em termos de processamento de pilotização. a máquina pilotizadora, ela tem um ajustador de corte ali do pélite, que você consegue definir um pélite longo ou um pélite comprido. Vou dar um exemplo aqui, existe um pélite que está longo e está mais curto. O pélite está curto e está mais longo, porque o cortador de baixo derruba o pélite, ou corta o pélite, depende da dureza dele, da firmeza dele. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o pélite só sai comprido? Nós, como estamos fazendo o teste aqui, o ideal para nós é sair o mais estrutural possível o pélite, para nós demonstrar para vocês, o pélite está o comprido, então está bem estruturado, está bem resistente o pélite, para poder conhecer um pélite realmente bem formado. Só que às vezes a pessoa quer, que nem um piscicultor, quer uma bolinha pequena, um pélite curto. Então é só ajustar o cortador, é só o que nós fizemos agora, ajustamos o cortador para cortar bem rente a matriz, deixando um pélite menor. Então ele vai derrubar o pélite, mas antes de formar um pélite comprido, ele já vai estar quebrando esse pélite, dando um processamento de pelotas menores, beleza? Então vamos ver agora os pélites formados aí do raticida, com um comprimento menor. Essa matriz aqui já está com o diâmetro correto para os raticidas, que é o diâmetro de 4 minutos que o pessoal pede por aí. Então, essa oportunidade nós tivemos aqui, ter essa máquina aqui, essa matriz, então nós estamos tendo essa oportunidade nesse momento, essas amostras que foram mandar para nós aqui, já faz mais de um mês, está aqui parada. E nesse momento, como nós tivemos a oportunidade de instalar nessa pelotizadora uma matriz de 4 milímetros, nós estamos fazendo um teste em cima dela agora, para poder já sair até testada daqui da empresa, para poder chegar no cliente já processando corretamente. E também, após esse processo aqui, vamos fazer toda a limpeza do equipamento, para poder, realmente se a pessoa for pélitizar um alimento para um gado, por exemplo, não intoxicar o gado, logicamente, para poder deixar limpo desse raticida aí, beleza? Vamos continuar agora com o processo de pelotização do raticida. Vamos lá! Nesse momento, nós vamos fazer um teste de pelotização de capacidade de hora que será produzido nesse material aqui. Vamos dar início agora. Um, dois, três, e... Valendo! Vamos processando aqui, um quilo de material aqui. Primeiro teste realizado no processo de pelotização com matriz de 4 milímetros, um quilo de material, gerou 41 segundos de processamento, o raticida, com matriz de 4 milímetros. Então, dá em torno de 88 quilos por hora. Vamos tentar chegar agora, otimizar mais o tempo de produção nesse processo. O segundo teste realizado agora, com a matriz de 4 milímetros de material para poder beneficiar, ela já agora gerou um processamento de 110 quilo horas. Então, se nós fazermos uma rosca aqui, chupim, e alimentar ela constantemente ou através de uma esteira, ela pode ser otimizada aí para chegar a essa medida ou até mais rápido o processamento por hora nesse produto aqui, que é a base de amido. Beleza? Vai! Terceiro teste de pelotização agora, mais um quilo de material. Vamos fazer o teste máximo de pelotização da máquina aqui. Vamos jogar praticamente o material inteiro, querendo realmente entupir essa máquina aqui de raticida, para ela parar, se for possível, até parar. Os roletes até rosinhos, olha. Coisa linda. Liga ela aí. Bora lá. Pelo tempo que eu já estou olhando aqui que foi consumido aqui pela gravadora aqui, pela filmagem, já dá para ver que não alterou muito o processo não. Vamos considerar então 110 quilo horas no raticida, para apelitizar com 4 milímetros. Fechou? Vamos peneirar então. Esse aqui é o resíduo final, pessoal, do... Não, o meio saco. Meio saco. Nossa, um pouquinho mesmo. Vamos reprocessar aí, só para o pessoal ver que dá para a enga por cima. Reprocessar o final que faltou. Daqui já pode ir direto para o saco. Literalmente. Olha lá. Pellets e raticida. Beleza, galera. Obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Valeu, gente.